O, 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 o Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar o vickzinho, essa é a Júlia Zamboni Aí piranha, aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela DJ Tiago Mendes Essa sequência da sentância pra lançar bunda igual lança Ao sul do Tiago Mendes, tu senta e não se engança Vem cá, senta Vem cá, senta Vem cá, senta O Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar o vickzinho, essa é a Júlia Zamboni O Tiago Mendes, ele quer sacanagem O Tiago Mendes, ele quer sacanagem O Tiago Mendes, ele quer sacanagem O Tiago Mendes, essa é a Júlia Zamboni Da sequência da sentância pra lançar bunda igual lança Ao sul do Tiago Mendes, tu senta e não se engança Vem cá, senta Vem cá, senta Vem cá, senta